Ó gente, depois que ele deu a aula como limpar os armários Tá aqui preparando, lavando, bem lavadinho com água mineral Com água gelada Gelada Só pra dar uma Aí depois dessa água gelada aqui Uma coisa ali, mas que eu vou pegar ali, para aí Tá, aqui ó Um vinagre de alho, o vinagre sempre é bom pra dar uma lavada Não, chama o vinagre de alho ou de alho, qualquer vinagre É excepcional pra ele, tá Tá vendo? Muito bom Uma coisa que eu gostei que você me ensinou a quediar que eu não sabia, Miguel Eu sempre lavava com bucha, né? Pra tirar o limão, o limão, né? Que você ensinou pra nós que dia lá Não, não, o limão E as peixes aqui nem tá quase com rio O vinagre tira também, viu Martão? É Mas o limão é melhor O vinagre de limão é o limão Beleza, Martão Agora vamos vir aqui pro setor Eu preciso tanto de filé Quando ele organiza ali Aqui ó, aqui nós tá com uma intenção já também, ó Tá acendendo fogo ali já Pra nós inventar o troço Pois é Já vai sair aqui o treino Bom, eu vou tirar o filé desse palmito aqui Cadê a minha faca? Essa fileteira aqui, Miguel? Hum? Essa aqui? Não, eu vou pegar essa saca grande Ela, ela... É, não é uma verdade Ah, não Eu vi pela embalagem Eu pensei que era um... Ave Maria É uma espada Pois é Mas não é bem essa aqui Que eu tô usando pra isso não Mas vai ser ela Ó Tá olhado Esse aqui era pra ser uma fileteira Mas... Miguel, ainda não aprendi a fazer isso, Miguel É, como assim? Não, eu não aprendi a fazer desse jeito que você... Esse jeito que você faz aí Aqui, ó Marcão, primeiro você tem que compensar com a facinha boa Ó Esse aqui você sabe Não, mas assim, o jeito que você tira o filé O jeito aqui, ó Ah, tá Entendeu? Que eu tinha diferente É mais rápido que você tira direto no peixe É, direto no peixe, é Tá vendo, ó Olha que maravilha, ó Você tá doido, ó Mas isso é o peixe Pra minha opinião É um dos mais gostos que tem Esse pedaço que eu vou tirar aqui Isso aqui você frita também, ó Você frita, ó Isso aqui Não, é É tipo a costelinha mesmo, né Não precisa nem cuidar Mas Quando você quiser comer um Negocinho mais arrumadinho Mais chique Mais caprichadinho, né Deixa eu tirar fora aqui Esse pedaço de barbatana É impossível Não, aí Não, aí é Vai, vai 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 Faca cega dele, né É horrível É horrível É horrível Aqui depois eu corto do jeito que quiser Esse meio aqui, ó Você pode cortar Fritar do jeito que é gostoso também Fazer Muito bom Junto com aquelas partes de Né É porque tirou o filé Que você vai jogar fora Isso aqui nunca Ó Aqui, ó Vai frio Esse aqui também Aquela parte Você vai fazer tudo filézinho, Miguel Não, aquele pequenininho Não, maiorzinho um pouco Mas tudo mais Filézinho que você vai fazer, né Então eu vou colocar nessa pedideira aqui Olha, ó Aí a união faz a força, hein Né Ah, sim Vai dar essa aqui, né Apesar que para esse pouquinho Não vai dar uma só Uma fritada só, né Olha essa aí Eu vou deixar adiantado para você aqui Isso Obrigado, meu amigo Filé do boi Esses mandi Tem várias formas também de fazê-los Se quiser fazê-los, né Faz a torinha dele frita Muito bom mesmo, hein, Miguel Fica bom Você pode fazer a torinha Que é isso aqui, ó Ó Deu mal, né Não tem Isso aqui é o tradicional Dos pescadores É isso aqui É isso mesmo Às vezes dá um retalhinho Só para ele ficar mais crocante Antes Para secar mais um pouquinho, né Porque a carne dele Tem muita água, né O peixe de couro Tem muita água Às vezes você coloca frita Frita e fica ainda muito mole por dentro E ele tem que ficar um pouquinho seco Por fora E um pouquinho indo por dentro Isso aqui, ó Tá Agora vamos supor aqui Cadê aquele maiorzinho? Acho que o maior era esse mesmo Esse mesmo, é É, vai ter que ser tudo assim, Marcão Aí, ó É, vai ter que ser tudo de torinha mesmo Não tem jeito Mas, rapaz Esse aqui é o bom É, isso aqui é tudo de torinha Isso aqui não é para retalhar espinho, não Isso aqui é só para Pegar o tempero Fritar melhor e pegar o tempero Entendeu? Agora o armal A opção do armal Não É só armal o nome dele Especial Você pode fazer ele de toro Você sabe o que eu comi esse dia, Miguel? O cara foi o chashimin de armal Não tinha outro peixe Aí ele fez Mas o gengibre, ele é bem vazio O sabor dele Hoje os caras fazem chashimin de contra-filé, velho De carne também? É Eu não sabia, não? Uhum Bom, eu nunca comi esse chashimin, cacete É o que eu estou falando Eu nunca comi esse chashimin Eu não vou falar esse chashimin de carne Tá bem ótimo, então Eu também vou falar de carne Eu também tenho Isso aqui, Marcão, ó É o filé mesmo, normal O filé, tá vendo? Espinho zero É, espinho zero, né? Depois eu vou cortar do tamanho Pode usar essa aqui Ou aquela cortinha Tanto faz Esse meio também Nem se quiser fritar frito Mas Realmente Muita gente, às vezes, gente Não limpa o armal Pro trabalho que dá Sabia? Tem muita pessoa que pega um armal bonito Por causa do trabalho que dá Mas Ele acha que limpar é do jeito que é Todos os peixes Isso, não é Não é E caso isso aqui Você queira Fritar isso aqui Também você acha, às vezes Uma utilidadezinha Pra isso aqui Ai, puta ave maria Entendeu? Você acha Se quiser Gente, com o todinho Tudo é bom Se o filé não der Não é não, Adriano Com o todinho Tudo é bom Esse negócio Todinho Lascou tudo agora Aperte o chocomilk Aperte o chocomilk É o chocomilk É o mais famoso Que é da região É o todinho Mas a batava É o chocomilk Tomar o chocomilk Mas aqui tem o chocomilk Mas Rapaz, rapaz Não vai prestar não E aqui Pensa que não trouxe a viola Né, Miguel? Eu até peguei ela Mas como que eu vou fazer Tanta coisa É muita coisa É verdade É muito Esse aí é bom à noite, né? Aí, com o telão rodeado Assim, ó No chocomilk Ele vai sentar Bater aquele papo E aquela moda de viola Aqui é silêncio, né? Então aqui é bom Pra fazer É Não tem nem um filho de Deus Com aquele som de Pum, pum, pum Na nossa orelha Aqui qualquer somzinho Vinha um somzão, né? É, é verdade Com as modas boas Eu vou tirar certo lá Esse é o qual, Miguel? Esse que eu vou Estou tirando tipo palito É só pra definir Que é o ar mal Viu, Marcão? Só avisa a galera Que você esqueceu de gravar O início do vídeo Não, tá gravado Achei lá O início do vídeo, né? Você quer usar Esse estreio aqui Ou tá bom? Não, tá bom Tá bom, assim dá Eu pensei que tinha gravado E me dá uma dor no coração Você prefere colocar na grelha? Não, vai Vai no espeto mesmo É que, ó É tipo a moda Como eu corto Às vezes O filé do pacu Porque eu tirei a costelinha E faço o filé, né? Filetinho do filé Então os dos ar mal Tá de comprido Porque o comprido Todo mundo sabe Que é o ar mal Mas eu vou fazer Esse aqui também Digamos o sistema Põe mais Nenhum Nenhum Peraí, Miguel Não 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 é nada Esse pinça aí Não É a carne, né? Os olhos? Deve de vir uns faranaenses Lá de Ponta Grossa Pra poder pegar Um peixe Pra nós comer aqui Senão Senão É só irmão É só irmão É, deu uma melhorada Oh, Jesus amado Estamos feio na foto Então, né? E do breu Pega mal Dois ar mal É, na verdade É contando vantagem, né? Alguém falou, né? Pra colocar o camarão amassado Mas como que é Que os caras fez Com o lombaria amassado Viu que era ar mal? Como que o caba fez? Jogou tudo no barranco, Miguel Quando viu que era Lambaria amassado Que era isso Tava puxando Não, gente Vou aqui, Marcão Vem pra cá Que a imagem fica melhor Deixa eu explicar Pra pessoal O que aconteceu Eu joguei um lambaria amassado Rapaz, amassou Uma chamada assim E perdi Beleza Ele já chamou atenção Todo mundo Porque todo mundo Viu a esticada Que deu a linha Aí tá Amassei outro lambari O Marcão falou Vou amassar também Amassei outro lambari Joguei O Marcão jogou De repente O Marcão Vap E eu Vap, velho Rapaz Mas deu uma amassação De lambaria assim E tal E eu marcou um brigante Quando eu e o Marcão Trouxemos O resultado Do produto Só viu O que jogou Lambarizinho Eu não vou falar Quem foi Mas foi Ninguém quis mais Não, gente Joga tudo Barrando Fala Lá Gavou Esse bicho Feito Ô, Jesus Amado Parece brincadeira Mas é não, gente Isso é sério Tá E vamos que vamos Gente Já voltamos Aí E aí, Miguel Como que tá Os procedimentos Aí, meu querido Também Olha Sente o cheiro Da filmagem Hum Deu a encher Boca d'água Rapaz Do céu Opa E dele Rojão Ai, gente E a atividade Estamos aqui Na resenha Olha Será que vai prestar Isso aí Você pode usar O avião Gasoso Descente Mas deu certinho Para o Guilherme Chegar essa turma Olha, eu falei assim Socorrer ele Foi, foi, foi Os caras Tão tá fudido Ele pegou limbar Rapaz Começou Os trabalhos E eu só No reminho O Guilherme Só foi gasolina Só gasolina Reminho Rrr Rrr Aquele gol Como que é o barulhinho Rrr 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 Tá bem ruim Esse motorzinho Mesmo, hein Rapaz Tá uns 15 anos Que nós vem aqui No Mirando Não aconteceu Essas coisas Paz Rapaz Tão um fudido Nesse lugar Aqui Rapaz Os pescadores São bem unidos Tem, tem Bastante amigos Qual que é o nome O senhor mesmo? Walter O senhor Walter O nome do senhor? Gustavo Qual se dessas Vocês são? Queirobi Preciso Mas é só Que é tudo Nascer e criado Queirobi Vende Vende Preciso Estado de São Paulo Satisfação Conhecer vocês Aqui Aqui no rancho do Miguel Aqui É o lugar do encontro dos amigos Né Miguel? Aqui é o encontro dos amigos Aqui tudo que é tranqueira Com chão pra cima Para aqui embaixo Rrr 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 Rapaz Do céu Vem rodando 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 Aquele cantinho ali rapaz Viu os par de rio Oh meu Deus do céu Aquela pedreira ali Rrr 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 Fera hein Tá vindo agora aí Bicho é fera Rrr Fô Miguel Eu acabei de chegar aqui também sim Eu já comi né Não deu pra mim Agora eu vou pegar ali o palmito O meu palmito é mais suave Não Eu acabei de comer ali o... O armau Ah Eu sou suspeito de falar né Então posso perguntar pros amigos como ficou? Pode perguntar Meus queridos como ficou aí o... Fala que é armau Não De maneira alguma Fala que é armau Nem pode falar que eu to segurando aqui através Rrrrr Rrr 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 Igual que eu falo Às vezes o pessoal sorta o armau Por... Por fato ser difícil de limpar Agora difícil não Falta de conhecimento Que hoje eu aprendi com o Miguel Que eu... Eu sou pescador também Você fez o vídeo já do... Tirando o... Limpar normal? Traga frio Pra mim é Que pra mim Eu arrancava a cabeça do armau A cabeça sofre É Então Eu sou frio pra limpar Por isso que eu falo perfeito caramba Aí eu assisti um vídeo do Miguel Que ó Sou fã número um dele né Porque é meu amigo Ele sabe mais que isso aí ó Aí eu falei Caramba Vou ter que ver o Miguel fazer isso aí E hoje Nós fizemos um dubrê De... Rrrrr Deixa pra lá o meu É Deixa pra lá Isso Daquele peixe feio Daquele peixe feio Verdade é E hoje E hoje eu fui Na verdade fomos né Privilegiados Hoje nós estávamos comendo esse peixinho Maravilhoso É isso aí Deixa eu pegar ali o palmito lá 100% E não fala que é mal Imagina Não é não ô Chico Não fala nem Parece pintado E olha lá se não tiver um sabor Boa Quem foi que pegou o palmito? Entendeu? E aí Celinho O que você fala? Trinta anos de experiência O melhor hormonal que eu comi até agora É o que o Miguel me ensinou hoje Então a partir de agora Eu só vou comer hormonal Isso é o esquema da sangria Eu não sabia também Não, o Miguel Excelente O cara Ensinou você Ensinou eu E vamos esparramar pro pessoal É isso aí Dez É até a pimentinha Miguel Aqui é o açaí Enquanto isso O peixe vai ver Já Já vai ficar pronto Olha a gente virar aqui Fala pra você A vida da gente É viver e aprender né Depois que eu falo que é o professor Ninguém fica de mim É viver e aprender A sangria dele A sangria Normalmente a carne do hormonal fica vermelha Vermelha Do top de linha Do top de linha